O governo federal também se prepara para fazer novos leilões no ano que vem. O anúncio foi feito pelo ministro da Infraestrutura, que foi ao Rio de Janeiro vistoriar duas obras na cidade. O ministro Tarcísio de Freitas visitou as obras da alça de ligação entre a Ponte Rio-Niterói e a Linha Vermelha, e as obras da Avenida Portuário. A previsão é de que elas fiquem prontas no primeiro semestre de 2020. Os dois projetos vão custar cerca de 450 milhões de reais. Isso vai ser transformador para a cidade do Rio de Janeiro, porque a gente vai desviar o tráfico pesado, vai desviar o tráfico de caminhões do centro da cidade, né? E vamos levar direto para a zona portuária, numa via segregada. Isso é muito importante. Tarcísio de Freitas também conheceu as novas instalações da indústria de material bélico, a Embel, como terreno utilizado para as obras da alça de ligação e da Avenida Portuária. Passaram por uma área do Exército, a concessionária construiu o espaço em contrapartida. Durante a visita, o ministro ainda falou sobre os investimentos em infraestrutura no próximo ano. Entre eles, a realização de leilões nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportos. Nós fizemos 27 leilões esse ano, bem-sucedidos. Ano que vem a gente está prevendo fazer entre 40 e 44 leilões. A gente já começa a perceber um interesse forte do setor privado, forte do capital estrangeiro. Eu tenho certeza que nós vamos ter êxito nesses leilões.